O município que teve o padroeiro canonizado no ano passado, passa agora a contar com um sacerdote jesuíta que veio diretamente do Vaticano. Padre César Augusto dos Santos estudou durante 17 anos sobre a causa de São José de Anchieta e passou os últimos meses na mesma ordem do Papa Francisco. Agora assume um grande papel, ser reitor do santuário. Estou muito contente, muito feliz, primeiro pelo santo, alguém que eu admiro já há muitos anos e fico feliz dele ter sido canonizado e ter um santuário dedicado a ele e a gente poder trabalhar nisso. Depois estou muito feliz também porque está em Anchieta, adoro essa cidade, a sua natureza, o povo. Autoridades como o governador Paulo Artung, o senador Ricardo Ferraço e o prefeito de Anchieta, Marcos Assad, estiveram presentes na solenidade e destacam a importância da vinda do reitor para o santuário em Anchieta. Esse passo dado, ele é um passo seguro na direção de manter esse legado, por isso nós estamos aqui nos confraternizando com toda a comunidade católica no momento que essa importante realização acontece no município de Anchieta. Além deles, a superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e o superior da plataforma dos jesuítas, o padre Smider, também acompanharam o evento. E na ocasião, Diva destacou que o instituto já possui projetos de melhorias para o santuário. Ele já vinha funcionando como museu sobre a vida de Anchieta, mas é um museu muito tímido, restrito a poucas salas do andar de baixo, né, então está sendo liberado todo o andar de cima também para fazer um projeto mais amplo, né, e outra é a questão da acessibilidade que a gente está promovendo. Diante das inovações, o prefeito ainda destacou que o município deve implantar uma secretaria específica para a cultura. Fomos em Roma e fomos na 52ª Conferência dos Bispos em Aparecida lá, foi tratado da Pastoral do Turismo, que é ligada à Igreja Católica, onde nós vamos trazer o turismo para o Espírito Santo, não visando só Anchieta, visando o Espírito Santo no todo, que é necessário fortalecer a nossa região. Tem um projeto do lado espiritual, que é intensificar o SESP, né, o Centro de Espiritualidade, com retiros para leigos, para padres, para diáculos e também cursos de formação e quem sabe, dependendo de um peregrino precisar de hospedagem, a gente tem onde colocar. Por outro lado, o Centro também de, não vou falar cultural, porque nós temos um Centro Cultural aqui da Prefeitura, mas um Centro de Pesquisa, onde vão ter uns 3 mil livros sobre a história do Brasil, Brasil colonial. E foi na missa presidida pelo arcebispo Dom Luiz, que o padre César tomou posse do Santuário de São José de Chico. Ele vai ter o cuidado de acolher os peregrinos, de animar a todos na fé, na esperança e fazer com que todos aqui se entusiasmem cada vez mais com Jesus Cristo, como São José de Anchieta foi um entusiasta, um grande missionário.